Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Robogazio, a TRDI. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal, onde eu estava usando um degradê nas minhas unhas, um degradê neutro e tal. Uma coisa bem simples e bem chique. E socorro! Como nunca antes, vocês comentaram muito pedindo pra que eu ensinasse essas unhas aqui no canal. E hoje eu estou justamente aqui pra isso. Assim como vocês podem ver, olhando nas minhas unhas, hoje eu estou usando um degradê de unhas maravilhoso. Eu particularmente vejo várias famosas usando essas unhas o tempo todo. Muitas instagramers, né? Inclusive a Kylie Jenner, eu acho, que deve ser a pessoa que eu mais vi usando esses estilinhos de unhas aqui na minha vida. Também é muito popular entre as blogueiras de maquiagem internacionais, como por exemplo o Niki Tutorials, que eu acho mara. Ela usa muito essas unhas assim também. E no ano passado eu tinha muita vontade de usar unhas assim, mas eu simplesmente não sabia fazer. E gente, se eu falar pra vocês que é uma coisa tão fácil, mas tão fácil, eu fico besta que eu não sabia fazer isso. Eu devia ter aprendido isso há muito tempo atrás. Gente, eu sinto muito, mas eu vou usar essas unhas aqui uns bons dias. A louca, no próximo vídeo eu já troquei o esmalte. Eu sou dessas. Mas eu amei muito e tenho certeza que vocês que estavam pedindo muito lá nos comentários vão amar também esse vídeo. Então se você já está ansioso pra aprender esse degradê de unhas, que gente, fica assim a coisa mais linda. Eu não paro de dar zoom na câmera porque eu estou assim, me achando. Esse degradê é tudo. Já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui. Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Eu vou começar usando essa base fortalecedora da Risqué, porque eu sempre começo as minhas esmaltações com uma base fortalecedora. Então dessa vez não vai ser diferente, né? Mas só pra vocês saberem, estou usando a da Risqué. Então vamos lá, vou pintando aqui. Uma camada generosa de uma boa base fortalecedora que você goste já é mais do que o suficiente. Tô usando essa aqui da Risqué, que eu tô testando ultimamente e ela vem servindo bem. Ok, pessoal, a base fortalecedora já secou completamente nas minhas unhas. O primeiro passo das minhas unhas é pintar com a cor predominante, né? Que no caso é o tom de nude que você escolher. Ou então um rosinha claro também fica bem fofo. Esse aqui tá mais pra um rosa claro do que pra um nude rosado. Então eu vou começar pintando as minhas unhas com esse esmalte aqui e fazer uma base completa dessa cor, tá? Da última vez que eu fiz, eu tinha usado um esmalte nude que eu mesmo tinha feito. Inclusive eu já ensinei aqui no canal como é que se faz esmaltes e tal, da cor que você quiser. Mas eu acho que dessa vez aqui vai ficar ainda mais bonitinho porque vai puxar mais pro rosado. E vai até combinar com o meu moletom hoje. Aude. Assim como eu sempre falo, trabalhe com camadas mais finas porque é mais fácil de ir trabalhando na frente. Olha, aqui só tem uma camada e como vocês podem ver, a cor ainda não tá opaca, tá? Mas é o que eu sempre digo, trabalhe em camadas finas justamente pra você construir camadas bonitas e polidas. Vou fazendo aqui a outra mão enquanto isso. Essa aqui é a primeira vez que eu tô usando esse esmalte namorado da Dylos. É uma cor muito bonita, dá de você usar até essa unha sozinha assim. Na verdade, qualquer esmalte só pra você usar sozinha, né? Aude. Mas vou aplicar já a segunda camadinha aqui lá na primeira mão, que o esmalte não secou completamente, mas já deu uma sentada. Prontinho, agora eu tô aqui com a minha base do meu esmalte inicial feita, né? Que eu tô com aquele esmalte rosinha, que é o Enamorado da Dylos. Eu vou limpar os cantinhos só porque eu gosto de trabalhar com as unhas mais limpinhas, né? E vou esperar o esmalte secar completamente antes da gente continuar pra os próximos passos, que é onde a mágica vai acontecer e o degradê vai começar a ser feito. E daqui a pouco eu volto pra gente continuar essa manicure. Então, gente, voltei. Eu já limpei os cantinhos das minhas unhas e elas já estão completamente secas com aquele esmalte rosinha que eu usei, né? Novamente, que é o Enamorado da Dylos. E agora a gente vai passar pra os brancos, pra poder criar o degradê que eu tanto falo pra vocês, né? Desse degradêzinho nude que fica lindo nas unhas. E o que você vai precisar? Você vai precisar do mesmo esmalte que você usou inicialmente e mais de dois brancos. Um branco transparente e um branco opaco. Muita gente não sabe a diferença, inclusive muita gente fala Ah, esmalte branco da marca tal não presta. Sim, vários deles não prestam mesmo. Mas alguns deles são simplesmente esmaltes brancos transparentes, que são esmaltes que secam translúcidos em vez de opacos. Alguns exemplos que eu tenho pra dar pra vocês são o Suspiro da Impala, ou então o Top Blanc da Impala, que o meu já tá acabando, que são esmaltes brancos transparentes, que significa que eles vão secar translúcidos e não opacos. Outro exemplo de esmalte translúcido que você tem é o Francesinha da Lodurana, né? Que, como o próprio nome já diz, é bem pensado nisso mesmo, com esse objetivo de ser translúcido mesmo, de não ser opaco. E você vai precisar de um esmalte opaco, de fato. Como, por exemplo, o Bianco Puríssimo da Risqué, ou então o Branco da Lodurana, ou o Branco da Impala. Então muita gente fala, Ai, marca tal não sabe fazer esmalte branco. Gente, às vezes realmente não sabe, mas às vezes você tá comprando errado. Por exemplo, a Lodurana tem esmaltes brancos translúcidos, como o Francesinha, e tem brancos opacos, como o Branco. Mesma coisa com a Impala, que tem o Top Blanc, e tem o Branco. E da Risqué tem o Bianco Puríssimo, que ele é um branco fosco, mas um translúcido, por exemplo, pode ser o Renginha, que é muito famoso e eu usava bastante no ano passado. Enfim, toda essa explicação foi pra quê? Foi pra clarificar você na hora de escolher os esmaltes, porque a gente vai fazer um degradê desde o que você usou primeiramente, pra um branco translúcido, e depois pra um branco opaco. Eu vou escolher hoje o Bianco Puríssimo da Risqué, que é um esmalte que eu já conheço, que eu sei que é bem opaco. E eu vou escolher também esse Francesinha aqui da Lodurana, porque é um que eu sei que fica muito bonito e ele é meio translúcido e tal. Mas eu tô mostrando todos esses esmaltes brancos pra vocês, inclusive como recomendações, né, porque vocês podem achar um, mas podem achar outro. Ou até mesmo você podia nem saber que existia essa diferença de esmaltes translúcidos pra esmaltes opacos propositalmente. Você podia achar que era só defeito, ou então fórmula mal feita, mas às vezes é a intenção, é o objetivo mesmo do produto. Pra fazer o degradê, se você já assistiu o meu vídeo de como fazer um degradê usando esponja de cozinha aqui no canal, você já sabe que você vai precisar de uma tirinha de esponja de cozinha. Óbvio que você vai aplicar do lado amarelo e não do verde, né, eu até arranquei aqui do lado áspero. E você pode usar a esponja de cozinha, você pode usar a esponja de maquiagem. Se você for usar a esponja de maquiagem, só garanta que ela não é uma esponja com látex e nem de microfibra. E obviamente uma esponja que você não vai mais usar, né? Então vamos lá, eu vou passar os três esmaltes na extensão da esponja, mais ou menos no tamanho da minha unha, tá? Eu vou começar aplicando o enamorado, que é o tonzinho de rosa inicial que eu usei pra começar esse degradê belíssimo. E não tenha medo em carregar, tá, gente? O esmalte vai desaparecer enquanto você estiver passando, justamente porque é uma esponja, né? A esponja estuga líquido e obviamente vai estugar o esmalte também. Mas ele vai ficar lá dentro da esponja e quando você for pressionando contra a sua unha, ele vai soltando o esmalte de volta. Já vou passar pra o francesinha da Ludurana, que é esse aqui. Lembrando que ele é o meu branco translúcido, que vai ficar ao lado do meu tom inicial, que é o rosinha. E por último eu vou usar o meu bianco puríssimo da Risqué, que é o meu branco opaco. Inclusive eu vou aplicar um pouquinho mais do enamorado, porque eu acho que eu subi demais com esses brancos aqui. Eu vou aplicar um pouquinho mais do rosa, porque obviamente a gente não quer sumir com o rodo, né? A gente só quer criar um degradê bonito. Então vamos lá, ó. Eu preenchi um tamanho mais ou menos, ou até maior do que algumas unhas minhas. E você vai fazer com a parte rosinha pra baixo, né? Óbvio, pra branquinha ficar na ponta. Então fica ligado aí, tudo que você vai precisar é pressionar na pontinha da sua unha. Vai carregando em algumas unhas. Não precisa demorar bastante também, né? Mas vai voltando depois pra ir sumando e dando acabamento bonitinho. Olha só, eu vou carregando, 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 carregando. Batidinha, batidinha, batidinha. Garanta que você tá pegando aqui na pontinha por completo, pra ficar bonito mesmo esse degradê. E vai pressionando gentilmente e levemente contra a esponja, tá? Pra você ir, inclusive, desfazendo as bolinhas de ar, porque isso pode acontecer, pode ficar, é normal, tá? Você só precisa ir dando os acabamentinhos bonitinhos, direitinhos. Olha só, já fiz aqui em uma mão. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença. Obviamente as minhas unhas ainda estão sem acabamento, mas essa aqui é uma camada do degradê e essa aqui é a unha sem nada mesmo, só com o primeiro esmalte que eu usei. Então eu já vou usando o restinho desses esmaltes aqui que eu apliquei, tá? Porque eu carrego bastante a minha esponja justamente por isso, pra eu não precisar estar voltando várias e várias vezes. Provavelmente essa outra mão direita aqui vai ficar ruim de ver aí na câmera, porque eu tô fazendo ao contrário, mas é porque a primeira que eu faço pra lá, enfim. Basicamente você vai vir descarregando o esmalte da esponja na sua unha e esfumando já com a própria esponjinha de cozinha ou qualquer outra esponja que você esteja usando. Eu realmente gosto de trabalhar com a esponja de cozinha, eu acho que fica bem bonito o efeito. Fora que é um material super fácil de arranjar, né? Você só precisa ir na dispensa da sua casa, pegar uma esponja e cortar. Esse efeito aqui faz com que as suas unhas pareçam muito com unhas de gel, né? Se a sua unha for grande, porque muitas pessoas que fazem unha de gel, fazem esses degradezinhos aqui com gel. Mas como eu acho muito bonito e eu não uso gel, e como eu tô ensinando a nail art, né? O jeito mais fácil é fazer com esmalte. Eu vou aproximar aqui na câmera pra vocês. Olha só, até o momento as minhas unhas são assim. Tá muito fofa, gente. Tá muito linda mesmo. Se você quiser fazer só uma vez, você pode. Mas eu sou extra, eu gosto de fazer o meu degradezinho duas vezes. Então por cima dessa vez aqui, eu vou fazer mais uma. Então novamente eu vou recarregar a minha esponjinha usando os três esmaltes. Eu até já deixo eles abertinhos assim. Vou passar o Enamorado, da Dylos. Vou pro Francesinha, da Llorana. E por fim, vou no Bianco Puríssimo, da Risqué. A maioria das pessoas gosta de trabalhar com menos esmalte na esponja e ir gradativamente recarregando. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça disso. E eu consigo me dar bem com muito esmalte na esponja. Mas se você for iniciante, é interessante que você vá aplicando aos pouquinhos e tal. E depois vá recarregando e dando acabamento. Vai recarregando, dando acabamento. Porque assim você tem mais controle, né? Eu como já fiz várias e várias vezes degradez nas minhas unhas. Eu já sei lidar, né? Com esmalte na esponja. Então eu já recarrego o suficiente pra pelo menos cinco unhas, né? Porque tem cinco em cada mão. Prontinho, aqui estão as minhas unhas na segunda camada. Eu vou esperar essa camada aqui secar completamente. Inclusive, eu já vou limpando os cantinhos também, né? Porque degradê de unha não tem como a gente não sujar a lateral dos dedos. Até usando látex. Você também suja o látex, né? Óbvio. Então vou aguardar secar. Enquanto isso, já vou tirando os excessinhos com palito e removedor de esmalte. Então, já já eu volto. Então, gente. Já esperei a segunda camadinha do degradê secar. Já limpei também as laterais das unhas. O resultado tá muito, muito lindo. A gente já tá quase terminando essa parte aqui da técnica, né? Que é o principal do vídeo. Eu vou aplicar esse esmalte incolor da Risqué por cima das minhas unhas. Porque eu não sei se vocês vão conseguir pegar aí na câmera. Sempre que a gente faz um degradê nas unhas, fica uma texturinha, né? Por causa da esponja. E a gente vai aplicar esse esmalte por cima justamente pra alisar a unha e deixar ela nivelada. E eu vou ser generoso na aplicação desse esmalte. Eu quero realmente nivelar, deixar tudo lisinho, bonitinho. Aqui estão as duas mãos com o esmalte incolor aplicado, né? Tá muito, muito lindo, gente. Eu tô apaixonado. Basicamente as suas unhas já estão prontas, né? Eu vou aplicar um super brilho por cima só pra garantir que com o tempo esse brilho aqui não vai se perder. Se você não sabe, quando você usa um esmalte incolor, com o tempo ele vai ficando um pouco opaco. Porque ele é um esmalte, ele não é uma top coat. Quando você usa uma top coat, se ela for mais grossinha, ela já vai resolver isso. Mas se você não tiver um top coat como essa aqui, por exemplo, você pode fazer esse método aqui que eu tô fazendo, que é com esmalte incolor e depois um super brilho. Mas antes disso, eu falei pra vocês que eu sou extra, né? Em uma filha única, vocês sabem que eu adoro usar essa técnica de filha única, de decorar exclusivamente esses dedinhos aqui. Eu vou aplicar um glitter, esse glitter aqui é da Ludurana, que se chama Linda. Eu gosto muito desse glitter, eu acho ele muito lindo. Olha só, eu acho ele muito, muito fofo. E eu acho que vai dar um toque especial, né, nas unhas. Eu não vou aplicar em todos porque eu quero preservar esse degradê, né? E eu quero que a tensão das unhas seja justamente o degradê. Mas eu vou aplicar um glitterzinho só nos meus dedos anelares pra ficar detalhadinho e especial e bonitinho. Então eu vou pegar o glitter linda e aplicar só na filha única. Olha só que lindo, gente, esse glitter. Ele é um prata meio holográfico. Ai, eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Praticamente esse aqui é o resultado final. O glitterzinho dá só um detalhezinho. E pra finalizar essa unha de hoje, eu vou aplicar o super brilho da Impala pra garantir que a minha unha não vai perder o brilho com o tempo, né? Assim como eu falei pra vocês, eu passei o esmalte em colo por cima pra nivelar a unha. Mas com o passar dos dias, o esmalte, ele vai perdendo um pouquinho de brilho. Justamente por ele ser um esmalte, não um top coat. Então eu vou aplicar o super brilho da Impala, que ele tem uma fórmula fininha que garante um brilho mais longevo. Então eu amo. Com o super brilho aplicado, finalmente chegamos ao final desse tutorial. Gente, eu juro pra vocês, essas unhas são muito lindas e muito fáceis de fazer. Assim como vocês viram, né? Fica super fofo, super delicado também, super discreto. E ao mesmo tempo, super elaboradinho, né? A gente também usou o degradê, a gente também aplicou um glitter, né? Nas filhas únicas. Então é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente sempre tem vídeos novos. Nós falamos de maquiagem, unhas, beleza, moda, cabelo. A gente fala de tudo de bom aqui. Então já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gaja.trd no Instagram, Twitter e TikTok. Eu produzo conteúdos em todas essas plataformas, então vai lá conferir. No Instagram eu tô sempre interagindo com vocês nos stories. Também tô postando conteúdos de maquiagem e também de unhas, né? No feed. Então corre lá pra conferir, arroba gaja.trd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend